O Celso Fonseca foi aí? O Celso Fonseca foi um pouquinho depois, em que a gente, eu já conhecia muito o trabalho dele, acompanhava, admirava muito o trabalho dele. E eu não sei exatamente quem, mas diversos amigos nos apresentaram, assim. Quando ele ia a São Paulo, ele ia na minha casa, eu levava ele para arrumar o violão dele num litê, eu ia para o Rio, ia na casa dele, a gente compunha juntos. E aí teve esse projeto da JBFM, da rádio, onde um artista já consagrado apadrinhava um novo artista. E aí o Celso Fonseca me apadrinhou, que foi muito bacana, fizemos o show juntos lá e depois outras oportunidades no CD anterior, quando os versos me visitam, ele gravou uma música comigo, eu fui para o Rio para ele gravar, no Ideias Contemporâneas Sobre Amor, nós fomos gravar em uma música nossa, em uma parceria, que é onde está você. Você já estava dando certo tudo lá. Eu acho que sempre dá certo. Por que você já se mora? Então, foram outras, várias questões, assim, que me fizeram sair um pouco de São Paulo, assim. Quando a gente tem que tomar cuidado nessa coisa do dar certo, né? O que é estourar, o que é dar certo, né? A vida da gente tem vários setores que estão andando bem, dando certo, né? Enfim, e São Paulo é muito bacana para uma projeção, o Rio de Janeiro também, mas a gente precisa sobreviver de música. Eu acho que para qualquer artista sobreviver. Então, a gente tem que fazer milhares de coisas em São Paulo para sobreviver. Porque esse glamour todo que existia na época, eu imagino que era assim, né? Quando eu comecei, existiam as gravadoras, as divas, a Maria Bethânia, não sei quem, que só fazem isso, parece que ficam deitados o dia inteiro. Não é, é música dá trabalho. Compor dá trabalho. Tocar um instrumento, precisa ensaiar, precisa se alimentar disso. E a gente precisa se alimentar de várias coisas. Talvez a nutrição na minha vida hoje esteja um pouco nesse caminho. Mas eu acho que é isso. São Paulo teve o tempo que teve que acontecer. Depois, quando eu retornei para Porto Alegre, que foi em 2003, 2001, aconteceram tantas coisas bacanas na minha carreira, que eu acho que, enfim, eu tinha que estar aqui. Eu não tinha que estar lá naquele período. Ou seja, nós fomos te buscar. Talvez, eu acho que eu fui completar um ciclo, que quando eu saí daqui ficou um hiato. É. Porque recém tinha começado na música, aí vai para São Paulo e nunca mais tinha tocado aqui. E aqui tinha uma cena musical muito forte, na década de 80, início dos anos 90. Acho que isso que a Mônica falou é primordial. A gente sempre quer ir muito cedo para São Paulo. Eu fui para São Paulo nem disco eu tinha. Eu queria ir para... Então, a gente tem essa ilusão que ela está falando, é muito real. A gente tem que ir para São Paulo. Então, às vezes, nem sempre o retorno é um não dar certo ou um fracasso. Porque voltou, né? Mas voltou para trabalhar, para produzir, para compor, para... Para N coisa. Eu voltei para gravar o primeiro disco. Por quê? Porque aqui tinha os amigos, os músicos que tocaram contigo a vida toda. Parece que vocês dois, tu e ela plantaram um padrinho lá. Tu tens uma madrinha lá. Eu quero que vocês falhem um pouquinho nesses padrinhos e madrinhas no próximo segmento, dá certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Mônica Tomasi e Márcio Senni. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa.tv.com.br Ou nos procurem lá no Facebook, Primeira Pessoa. Bom, eu quero saber desses padrinhos, essa madrinha que tu tens, que te faz tocar na Europa. O que é isso? O que significa isso? Generosidade. Que só os grandes têm, como eu costumo dizer. A Rosa Passos foi classificada como uma das cinco maiores cantoras de jazz do mundo. E ela é realmente uma escola, uma referência. Eu ouço Rosa desde a minha adolescência, porque meu irmão ouvia muito Rosa Passos e Fátima Guedes, enfim, uma gama de cantoras que não eram tão escutadas assim. E eu amo Rosa Passos. E para mim foi uma surpresa enorme, porque como a Adriana já tinha assinado a contracapa do segundo disco, eu ouvia muito a Rosa, e a gente teve um pequeno contato, graças à internet, porque a internet veio proporcionar isso, esses contatos. E eu contatando com ela, mandei uma canção de, eu quero mandar uma música para você, ver e-mail, posso mandar. E ela, generosamente, pode mandar. E aí eu mandei. E ela mandou um texto grande, dizendo várias coisas. Eu chorei muito. Eu vou dizer que era o final do texto. Márcio Célio tem uma voz leve, feliz, e que acaricia os ouvidos de quem o escuta. Eu fiquei muito feliz com essa frase dela, que inclusive isso nem foi uma frase de escrever para o disco. Isso é uma frase que estava no campo do e-mail, dentre várias coisas que ela disse. E eu que observei aquilo, disse, nossa, eu posso usar isso? Ela imagina, fica à vontade. E aí começou ali, quando o disco ficou pronto, eu mandei para ela. Nós temos um amigo em Brasília, que é um jornalista, e radialista também, e eu digo, eu estou tentando falar com a Rosa, mas não estou conseguindo, porque via face é meio complicado, porque recebe muitas coisas, tem muitos amigos, e ela, e ele disse, não, eu vou ligar para ela, porque eu queria saber, eu queria autorização para poder usar, essas coisas todas, é F1 ProA, tem que ser tudo autorizadinho, bonitinho. E eu, nisso ele me liga de Brasília, ele disse, Márcio, falei com a Rosa, eu fico muito feliz que você pode usar, e ela vai ligar para você. E eu disse, ela vai ligar, é óbvio que ela não vai ligar, mas enfim, agradeci, fiquei muito feliz, e fui usar. E aí deu nove da noite, liga, alô, eu digo sim, e ela, Márcio, eu digo, ele, Rosa Passos, bom, não preciso dizer, desmaiaste. Eu quase morri, assim, eu, na verdade, eu tive que dizer para ela, não me leva, porque eu chorei muito no começo, eu não conseguia falar, e eu quando choro, eu não consigo falar, sabe, fica com aquela voz boba, assim, embarga tudo, eu digo, eu não vou conseguir falar contigo agora, tu me deixa o seu telefone, e ela então faz assim, eu vou ver minha novela e ligo para você, depois da novela. E eu desliguei pensando a mesma coisa, eu digo, nunca mais ela vai me pegar, porque eu perdi a oportunidade, depois da novela ligou, e nós ficamos duas horas falando. Bom, quando tu choras, tu não consegues falar, ou seja, tu nunca choraste no palco. Eu já chorei, mas eu paro, porque a voz fica muito horrível, eu não consigo cantar, mas não tenho essa técnica, de cantar chorando, é muito complicado. O palco te emociona assim também, Mônica? Muito, muito. Tu tem algum truque para entrar em cena? Truque? Não, não é truque, talvez eu tenha umas, uns cuidados assim, eu gosto de, o ambiente ali no camarim, um pouco antes do show, não, tem uma coisa assim, em dia de show, por exemplo, vai para a passagem de som, vai para o teatro, eu não gosto de me deslocar, eu gosto de ir, se o show é às nove, e vou a uma, eu gosto de ficar, até a hora do show, não gosto de ficar me locomovendo, pela cidade, então isso, isso me tira um pouco o foco assim. E aí o teu camarim tem champanhe, tem noz, o que tem no teu camarim? Não, camarim normal, frutas, um sanduichinho, sem maionese, gosto de tomar suco, café, gosto de café, não tenho, não tenho assim, normalmente não bebo, não gosto de beber álcool antes, porque eu gosto muito de vinho, mas vinho dá uma bobeira, então para show não é legal. Champanhe é uma bebida, né, que é depois, né? Mas está lá no camarim, champanhe? Claro, deixa lá, depois é depois. Comemorar, né? Mas é, então tem assim, eu gosto mais de estar, entre ali com a equipe, de estar trocando, porque é uma família, uma convivência, é importante essa troca, sabe, essa convivência. Mas tem gente que bate na madeira, tem gente que se benze, tem gente de tudo, entra em cena tranquilo. Eu converso com o meu, o carinha lá em cima, lá em cima, do lado, às vezes ele está do lado. E entra contigo? Eu peço. E tu sentes a presença dele depois? Olha, acontece em determinados momentos, isso não é uma coisa que eu fique pensando, mas tem momentos no churro, que eu tenho a clara sensação de que parece que o meu corpo é só um veículo, que não sou eu que estou ali. É como se aquela voz, aquela emissão não estivesse sendo minha. São flashes, são coisas, sensações que eu tenho, assim. Mas eu não fico esperando isso, todo show acontecer. Eu acho que isso acontece ou não. musicalmente, isso às vezes acontece, com músicos, acontece daquela sintonia, o guitarrista fez, agora o Marcelo Corsetti, ele fez um negócio na guitarra, ele nem sabe, mas aquilo linkou com alguma coisa, o Luke na bateria fez alguma coisa, às vezes acontece isso. Então isso é a glória quando acontece. É, é muito bom. E eu acho que isso não precisa ser falado, eu acho que isso passa para o público. Isso está no olho, isso está na forma de dizer aquela palavra. Eu acho que é isso, assim, por exemplo, tem uma clássica, essa coisa de chorar, aquele, da Elis Regina, aquele programa, que é ela cantando com os nossos filhos. Como nossos pais deve ser. Como nossos pais. É, tem uma coisa de família, não tem o filho. É que ela chorava em tantas também, não é? Não, é Atrás da Porta. Atrás da Porta. Bom, eu acho que ela chorava em várias. Mas é o Atrás da Porta, que nesse especial, da cultura, eu acho que é. E, e aquilo ali, qualquer pessoa, que eu acho que, assim, tem que ter coragem para se expor. Um artista precisa ter coragem e coragem de se expor. Né? Não ter medo de mostrar o conflito. Eu acho que isso é o que constrói um artista. É porque é o conflito da felicidade, é o conflito, não é uma coisa ruim, mas é aquele choque de alguma coisa que aconteceu e que precisa ser colocado para fora. E aí, diz assim, não, só um pouquinho, pessoal, vou parar, porque agora eu vou chorar, vou secar minhas lágrimas e vou cantar de novo. Não, o público, eu acho que não quer tanto essa técnica, entende? E eu acho que esses artistas que transpõem um pouco essa barreira, eles são, eles são mais alcançados, digamos assim. Essa barreira é mais, eu acho que aqui, por exemplo, o Bebeto Alves é um cara incrível no palco, a energia que ele coloca no palco é uma coisa incrível, assim. Isso sempre me chamou atenção, sabe, desde quando muito pequena, assim, eu observava. E como é que é para ti, Célio? Eu tenho a fé muito presente para mim, eu sou reikiano, lido com essa coisa de energia sempre, né, mas eu tenho, eu sou espiritualista, né, então eu acredito muito em tudo, assim, a minha mãe brinca até que ela entra no meu quarto, ela não sabe exatamente no que eu acredito, porque tem muita coisa ali, né, mas eu digo, eu digo, mãe, é isso aí, eu acredito em tudo, né, e eu trabalho com a fé, nesse disco tem duas canções que uma chama Recado para Oxum e a outra chama Mãe do Vento, que fala Oiá, né, e Ansan, enfim, então eu trabalho muito com essa coisa da fé e eu não conseguiria viver sem isso, onde eu estiver e não tiver essa coisa de ou energia ou fé, eu não consigo viver sem isso. E na hora de comporto, tu fazes a letra, Baixa o Santo? Baixa o Santo, porque essas canções, por exemplo, as músicas de Santo, inclusive, foram músicas que Letra e Música é minha e eu não toco, então isso é a prova, né, de que a coisa vem inteira e eu pego o celular e gravo, porque se não, para não me esquecer da melodia depois, então vem Letra e Música, essas músicas, tanto o Recado para o Oxum Mãe do Vento. Eu acho que tem que fazer uma música ao celular, vocês dois, uma homenagem ao celular, porque eu gravo no celular, vai para o celular, você não vive sem celular mais. E o público gosta muito disso, né, Recado para o Oxum é uma música que as pessoas estão gostando bastante, as pessoas têm, até quem não frequenta diretamente essa questão da fé, fica, recebe essa energia, né, fica com aquilo, assim, de alguma forma. A gente estava falando aqui na Rosa Passos, do que ela escreveu para o Celi, mas eu estou lendo aqui, tem coisas incríveis que as pessoas dizem de ti, a Cida Moreira, as reverências. E o Luciano Alabarce diz que a sua presença no palco é contagiante, suas interpretações estão léguas adiante do banal, do comercial e do clichê. Seu olhar amoroso contempla o samba, o pop, o elétrico, o acústico, o tradicional e o contemporâneo, com personalidade. Quando eu falasse agora há pouco no samba, e tu te surpreendes de repente compondo uma coisa que não é samba ou compondo uma coisa que é samba. Tu te surpreendes com o que acontece com a tua música?